Noel Gravações 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 Ainda não convive ninguém Roda, roda, vira Roda, roda, vem Achei a mão na turma Ainda não convive ninguém Gira! Vai! Isso, meu! Eu sigo o melhor, se vai! Eu e com a sua primeira E você vai vir de ré Eu e com a sua primeira E você vai vir de ré Eu e com a sua primeira E a sua primeira E o ataque de ré Ê, gira! Essa porra! Que que é isso, meu! O alonso é a galera Do grupo de amigos Lá de Umbuzeiro, viu? E de acima grande Que abogado esparado Vai! É pra tocar o faidão Vai! Ou então com o nego som No meio da cachorra Com um monte de mulher É pra tocar o faidão O alonso é o cavale No meio da cachorra Com um monte de mulher Gira, 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 gira Atira, cova Atira, cova E de acima grande Eu e com a sua primeira E você vai vir de ré É pra tocar o faidão E você vai me lirar E a sua primeira E você vai me lirar Gira, 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 gira Todo mundo girando Atira, covado Se joga Vai, vai, vai Joga minha batera Atira, covado Sucesso, vaneiro Sonorização, negoção Eu quero ver se a galera conhece Sucesso E toda vez que você me disser Eu vou responder Com meu peito gritando Te amo, te amo Vai Pisa de emoção Vamos embora É princesa, seu amigo e não sei nada Previo ser Nada Onde é que vou guardar esse amor que eu tenho aqui? Me fala Me fala Como é que vou pegar na sua mão e não poder Te levar pra casa Ficar tão perto assim da sua boca e não poder Me beija lá E se um dia você me chama A descansar A descansar debaixo de uma árvore E me contar que se apaixonou por alguém É esse dia aí Justamente esse dia Eu não quero que aconteça Então só amizade esqueça Canta comigo assim ó E toda vez que você me disser Vai Essa porra Eu vou responder Com meu peito gritando Te amo, te amo, te amo De novo vai E toda vez que você me disser Eu vou responder Com meu peito gritando Te amo, te amo Vai É Silvanei Rocha ao vivo Vamos embora Sonorização vindo e só Silvanei Rocha fazendo o melhor pra você Vamos embora Puxa meu filho Vamos embora Ai Estourou de novo vai Bota a pia que é sucesso Viu É Silvanei Rocha Moel Gravações É a Silvanei Ela não larga a Deus E eu não largo ela Ela não larga a Deus E eu não largo ela E quando eu chegar lá em casa Eu vou fazer amor com ela E quando eu chegar lá em casa Eu vou fazer amor com ela Ela não larga a Deus E eu não largo ela Ela não larga eu E quando eu chegar lá em casa Eu vou fazer amor com ela Na boca da minha mulher Sei que eu não falo nada Sei que eu não falo nada E hoje vai rolar briga Quando eu chegar em casa Depois da briga cedo bem pertinho dela Ela se amou ela Se amou ela de benzinho Ela vem e me abraça É assim ó Ela não larga a Deus E eu não largo ela Ela não larga a Deus E eu não largo ela E quando eu chegar lá em casa Eu vou fazer amor com ela Eu vou fazer amor com ela Vamos embora Vamos embora Silvanê e Robinson Pra dançar e se apaixonar Vamos embora Sonorização Vinícius Moça Gravando ao vivo Noel Grava Suiz Ela não larga a Deus E eu não largo ela Ela não larga a Deus E eu não largo ela E quando eu chegar lá em casa Eu vou fazer amor com ela E quando eu chegar lá em casa Eu vou fazer amor com ela Na boca da minha mulher Sei que eu não rolo nada E hoje vai rolar a Deus Quando eu chegar em casa Depois da briga cedo bem pertinho dela Chamou ela de benzinho Ela vem e me abraça Ela não larga a Deus E eu não largo ela Ela não larga a Deus E eu não largo ela E quando eu chegar lá em casa Eu vou fazer amor com ela E quando eu chegar lá em casa Eu vou fazer amor com ela Vai Me der, papai Aí você escolhe a melhor roupa Aí você arruma o seu cabelo E sai com aquela amiga louca E diz o pão da vida Se é fuder E diz adianto alguma coisa Procurar ali pro passageiro Beijaram as latas e por bocas Um beijo que não tem gosto de beijo Aí lembrou de mim Não teve jeito Aí lembrou de mim Não teve jeito Deixou uma boca errada Lembrou da boca certa Entrou numa gelada Lembrou da minha coberta Saber se alguém tem feito O que você tanto espera Eu era Eu era Aí você se lembra Que a gente se completa E vai voltar pra mim Se for um pouco em plena Porque se alguém tem feito O que você tanto espera Eu era Aí você arruma o seu cabelo E sai com aquela amiga louca E diz que o pão da vida Se é fuder E diz adianto alguma coisa Procurar ali pro passageiro Beijaram as latas e por bocas Com aqueles que não tem gosto de beijo Aí lembrou de mim Não teve jeito Aí lembrou de mim Não teve jeito Beijou uma boca errada Lembrou da boca certa Entrou numa gelada Lembrou da minha coberta Saber se alguém tem feito O que você tanto espera Eu era Eu era Aí você se lembra Que a gente se completa E vai voltar pra mim Se for um pouco esperta Porque se alguém tem feito O que você tanto espera Eu era Eu era Alô, Irã, parceiro Alô, duas, os garotos Vamos se embora Eita, porra Espetinho do Tioral Melhor da região, viu Batata frita do Maruel E da Zule GTT Quem gostou dá um gritão aí, gente Olha o swing, vai, vai Se joga Eu, Moçada Olha o swing, é um Joga, negoção A história da Bahia, viu Essa mulher ia dizer Ela quer montar esse banque Ela virou de vez Tá pensando que eu sou seu cavalinho E eu vou fazer assim Vai, vai, vai Do cavalinho Vai, 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 vai Vai, vai, vai Vai, vai, vai Vai, vai, vai Do cavalinho Do cavalinho Vai, vai, vai Vai, vai, vai Vai, vai, vai Vai, 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 vai Do cavalinho Opa, popop, 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 segura a gatinha, não sai do campo Segura a gatinha, não sai da palmadinha Na palmadinha, na palmadinha, e na palma da sua Na palmadinha, na palmadinha, na palmadinha E na palma da sua, eu vai mei essa proa No cabalinho, vai, 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 vai No cabalinho, vai, 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 vai No cabalinho, vai, 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 vai Se joga, vai Noel Gravações Alô, polícia militar, que eu vou chegar aqui de frente do som Alô, polícia Essa mulher em outro céu Ela quer botar em cima de mim Ela virou de três, tá pensando que eu sou seu cabalinho E não consegue ser assim Vai, 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 no cabalinho, vai, 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 vai No cabalinho, vai, 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 vai No cabalinho, vai, 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 vai Cotoque, 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 cotoque Segura, cotoque, cotoque É Cotoque, 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 cotoque Segura, cadinha, não sai Da camadinha, da camadinha Da camadinha, da camadinha Acesse o nosso site www.mesmerism.com As minas viram quando chega sexta-feira, liga pra chambiga, tá caída bagaceira. A festa do caboclo é notícia nacional, aqui é diferente e as minas passam mal. O que que é isso, bebê? 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 Vem, pessoal, cara, joga no sujeiro. O que que é isso, bebê? Joga no sujeiro. Número 3, Miss. Eduarda na guitarra, vai, vai, vai. As minas viram quando chega sexta-feira, liga pra chambiga, tá caída bagaceira. E na vaca-feira A festa do capô É notícia nacional Aqui é diferente E as minas passam mal O que que é isso, bebê? 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 Joga minha guitarra Joga minha guitarra O que que é isso, bebê? O que que é isso, bebê? Vai É isso É horrível, é isso Nada, bom demais Moe o Gravações Olha que já é sensação A nova dança do verão E minha bundinha vai descendo até o chão E se o bandeiro roda, tu vai tocando mana-mana E a tia vai fazer a dança do chão-chan-chão E já é sensação a nova dança do verão E minha bundinha vai descendo até o chão E se o bandeiro dança, tu vai tocando mana-mana E a tia vai fazer a dança do chão-chan-chão Vai, vai E a tia vai fazer a dança do chão-chan-chão Até o chão Até o chão E assim, ao vivo, sonorização, dedo o chão Vai, o swing é pra frente Caca E aí, moça Esqueita Esqueita No meio, não ouvir Mas o gostoso é o sol Se joga, moçada Alô, nego, chão, gravando ao vivo Morreu, gravações Esse é o toque E balanças, menininha Tô de olho em você Eu vou morder você todinha Ela sobe, ela desce Vai no som da pidadinha Vou pegar você também Eu vou morder você todinha Olha que eu sou um gato lindo Eu vou morder você todinha Olha que eu sou um gato lindo Eu vou morder você todinha Primeiro eu, pai Primeiro eu, pai Primeiro eu, pai Primeiro eu, pai Mas o gostoso é o sol Esse é o toque E balanças, menininha Tô de olho em você Eu vou morder você todinha Ela desce, ela sobe Vai no som da pidadinha Vou beijar na sua boca Vou morder você do lado Primeiro eu, pai Olha que eu sou um gato lindo Eu vou morder você todinha Olha que eu sou um gato lindo Eu vou morder você todinha Primeiro eu, pai Primeiro eu, pai Primeiro eu, pai É, senhor Joga, galera Mais um gostoso é o sol E o sol Vai Joga, vai Joga, vai Joga, vai Joga, vai Joga, vai Joga, vai Se joga, se joga Se joga Joga, melanda Joga, vai Noel Gravações Vai, vai, vai Fala, xa, xa Eita, porra Sacola Vou te pegar e ser Te levar pro meu aterro Fala, meu conhecido Fazer o Efica Até o dia amanhecer O Efica é muito bom E é fácil de aprender Vem comigo, vamos Eu ensino pra você Eita, eita Eita, eita Eita, eita Eita, eita Eita, eita Eita, eita O homem é deitado A mulher é possível Eita, eita 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 Olha onde pega e ser Te levar pro meu aterro E fazer o Efica Até o dia amanhecer O Efica é muito bom E é fácil de aprender Quer ir comigo, vamos Eu ensino pra você Eita, eita Eita, eita Eita, eita Eita, eita Eita, eita Eita, eita O homem é deitado A mulher é possível Eita, eita Eita, eita Eita Só pra frente, eu vou acabar aí na frente, viu? Vai! Soca! Ô, senhor! Se joga, se joga! Eita, porra! Moeu gravações E mais raparigueiro do que eu Só pra mais Só pra mais Só papai E mais raparigueiro do que eu Só papai Só papai Só papai E mais raparigueiro do que eu Só papai Só papai Só papai Papai, eu tô a moça Não tô sem nenhum conto Mas quando eu prego é chique A cerveja é dez contos Chego, bebe, casa outra vez Amiga, eu não te conto Papai, pra sua mamãe Ainda deu cinquenta pontos E mais raparigueiro do que eu Só papai 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 Arrançada Vai no seu minhas Eita porra Chama minha guitarra Já Noeu Gravações Balança Supernovação Viva Segura a pisadinha Catinha, catinha Eu quero ver você fazer a dança da modinha Catinha, catinha Eu quero ver você fazer a dança da modinha Como é que você tira essa onda de menina madrezinha? Quando o povo chega a pão, fica toda saia Com uma saia bem curtinha e um gaita no tampão Sentada na garupa e chama logo a atenção Ela fica tão fantasia Quando mexe a budinha Ai, pois e a sanhavia Em minha morte é da lavandia Eita porra Vai, vai, vai Desce, 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 desce Desce, desce, desce Desce, desce, desce Gata Chama meu sarro Gata Gatinha, gatinha Eu quero ver você fazer a dança da modinha Gatinha, gatinha Eu quero ver você fazer a dança da mantinha E a perna porra! Oê, Júlio! Alô, nada, que era um abraço! Reconheção organizadora! Tchau! E o céu brinco! Joga lá em cima, tô bonito! Vamos balançar! Isso é ao vivo, viu? Oxi! Moeu, gravações! Olha aqui no meio da festa Todo mundo tá querendo A dança na latinha E a galera aprendendo A lata tá vazia E a galera tá no clima E a galera até no clima A latinha tá no chão O chão, o chão, o chão O bonito tá aí em cima Kika, kika, kika na latinha Kika, kika, kika na latinha Kika, kika, kika na latinha Kika, kika na latinha Kika, kika, amassa! Kika, kika, kika na latinha Kika, kika, kika na latinha Kika, kika, kika na latinha Kika, kika na latinha Kika, kika, amassa! Kika, kika, kika na latinha Kika, kika na latinha A lata tá vazia, e a galera vai no clima, a latinha tá no chão, alto bonito, alto em cima, quica, quica, quica na latinha, quica, 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 quica na latinha, quica, 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 amassar! Quica na latinha, quica, quica, quica na latinha, quica, quica, quica na latinha, quica, 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 amassar! Joga! Nomeu Grava Suiz Nossa, nossa, assim você me mata Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego Delícia, delícia, assim você me mata Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego Joga! Sábado, bem alto bonito Silvané começou a cantar E passou a menina mais linda Tomei coragem Tomei coragem E comecei a falar Nossa, 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 nossa Rafa E passou a menina mais linda Tomei coragem E comecei a falar Nossa, nossa, assim você me mata Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego Delícia, delícia, assim você me mata Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego Olha o final, ai, já, já Não é um braço, é isso